Oi gente, tudo bem? Eu sou o Alex, blogamecarholic.com E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre Prince of Thorns Esse daqui é o primeiro livro da trilogia dos Espinhos, escrito pelo autor Mark Lawrence Antes que esse vídeo comece, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like Porque isso é muito importante e ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do canal Me segue nas redes sociais pra gente poder estender essa conversa fora do YouTube E não esquece, claro, de no final desse vídeo comentar aqui embaixo o que você achou do livro, do vídeo Se você tem interesse em ler e tudo mais Sem mais enrolação, bora pro vídeo Esse aqui é um livro do gênero Green Dark Ele é uma fantasia sombria, digamos assim, uma dark fantasy E vai contar a história de um príncipe chamado Jorg, Jorg Jancrath Ele, como eu falei, é príncipe, ele é Jancrath E esse reino vivia sempre em guerra com reinos vizinhos Até que um dia num ataque a esse reino onde ele vivia Enquanto ele, a mãe e o irmão fugiam de carroça Essa carroça onde os três estavam foi atacada E o cara que atacou essa carroça pegou o Jorg, nosso protagonista E jogou ele numa moita de roseira brava Pra quem não sabe, essas rosas tem espinhos muito grandes Muito, muito, muito grandes E aí o Jorg ficou preso lá dentro no meio daquele bando de espinhos Espinhos, né, perfurando ele em cada centímetro do corpo Ele mais conseguia se mover Na verdade ele não conseguia se mover Enquanto ele tava preso lá dentro Ele ainda foi obrigado a ver a sua mãe ser violentada E junto com seu irmão serem assassinados Então ele viu ali a morte da mãe e do irmão Então é basicamente isso que vai dar motivação pra esse nosso personagem Porque ele quer deixar de ser príncipe e ele quer ser rei Ele quer ser rei de Jancrath Ele quer, enfim, se vingar de todas aquelas pessoas Eu não vou contar mais nada sobre a história Porque eu acredito que o bom desses livros é você ir descobrindo o Jorg de pouco em pouco A personalidade desse protagonista é o principal motivo que você vai ter pra ler isso aqui Ele é um anti-herói, ele é inescrupuloso, ele não tem dó, ele não tem piedade Ele basicamente não presta E é exatamente isso que faz com que a gente seja apaixonado por ele Não sei, é até difícil de descrever o relacionamento que a gente tem com ele Esse livro eu acho que merecia um trigger warning Ele é um livro extremamente violento A gente tem coisa como estupro, personagens extremamente machistas E muito, mas muito sangue Sério, cabeças rolam o livro inteiro Mas Alex, por que você tá me recomendando um livro com um protagonista machista Que estupra pessoas e não presta? Basicamente, por que esse é um livro muito bem escrito e em nenhum momento o autor vai falar assim É, olha, o Jorg, ele é assim, mas ele tá certo Então, olha, ele tem motivo pra estuprar pessoas Não, nada disso Eu já li o segundo livro da trilogia e o Jorg, ele evolui demais Não só ao longo da trilogia, mas nesse livro aqui também A gente vai ver esse personagem passando por cima de toda e qualquer coisa Pra poder atingir o objetivo dele Isso, em certas partes, é até louvável Mas não sei se passar por cima e matar pessoas é louvável Então, eu não sei o que eu falei Ignorem Mas eu gosto muito desse livro, principalmente do universo É um universo muito grande Aqui nesse livro a gente não vê tanto disso Mas conforme os livros vão passando Você vai vendo que esse mundo é muito, muito, muito legal Umas coisas aqui no final dessa história Levantam tema pra muitas discussões Porque, eu não vou dar spoiler, mas O que você faria se você descobrisse que Apesar dessa história se passar numa época medieval De repente ela não se passa na Idade Média Mas no futuro E a humanidade regrediu Fica aí pra você o gancho O final desse livro abre espaço pra muita teoria Pro que pode vir pros outros volumes da série E, ah gente Você terminar de ler isso aqui e querer ir correndo o segundo Eu entendo o motivo pelo qual muitas pessoas desistem desse livro É justamente pelo fato desse personagem não ser relacionável Você não se identificar com ele Mas eu acho que pelo passado dele Você meio que compra tudo aquilo que ele tá fazendo Não que justifique Jamais Mas você meio que fica interessado pra saber onde vai dar isso tudo, sabe? Vai tudo descendo ladeira abaixo E você fica Mano, eu quero ver a merda que vai dar isso tudo Volto a dizer que o universo dessa história é muito, muito, muito legal Muito bacana você ir descobrindo de pouco em pouco É muito legal você entrar nas cavernas e descobrir o que as sombras guardam E monstros e trolls e necromantes Apesar desse livro ser de fantasia Você não vai encontrar demônio à solta em qualquer lugar Você não vai encontrar, sei lá, pessoas voando e todas essas coisas, não A fantasia nesse universo é bastante sutil E eu acho que foi também outra coisa que fez com que eu quisesse ler mais E continuar lendo Porque eu queria saber cadê a parte fantástica dessa coisa E quando aparece, é sensacional Eu não costumo falar sobre nota de livro Aqui no canal, mas eu dei 5 de 5 estrelas E favoritei porque eu gosto demais desse livro E essa história é maravilhosa E só tem a crescer com o decorrer dos outros volumes E existe também uma outra trilogia Que se passa ali nesse mesmo universo Aqui da trilogia dos espinhos Que é a trilogia da Guerra da Rainha Vermelha Eu já tenho os dois volumes aqui na minha coleção Que já foram traduzidos Então eu tô muito, muito, muito empolgado Pra dar continuidade às histórias desse universo Que eu aprendi a gostar tanto Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui embaixo Porque isso é muito importante Pelo amor de Deus Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro Se você ficou com vontade Comenta tudo o que você achou sobre esse vídeo aqui também Deixa aqui embaixo também nos comentários Sugestão de livros que vocês querem ver aqui no canal Comenta porque eu gosto muito de resenhar livro que vocês pediram Me segue nas outras redes sociais Assim a gente pode estender esse papo fora do Youtube E não esquece também de acessar o blog www.oncaholic.com Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau